Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. É isso aí. E o tema da vez é um tema meio trágico, que vem estar no título. E também é autorreferente, porque é inspirado numa... Como posso dizer? Numa constatação de uma aluna desse ano, que acha que eu não saio do caixão. E ela não tá errada. Ela vive falando pra mim, tem que sair do caixão, sair do caixão. E eu entendo a perspectiva, vou analisar um pouco essa perspectiva no sentido mais filosófico aqui do termo. Da minha própria postura como indivíduo no mundo, né? Então, eu sou de fato um zumbi ambulante, né? Um cadáver, em certo sentido. Ou mesmo um morto-vivo. Não necessariamente um zumbi, mas morto-vivo, vampiro, não sei. No sentido, logicamente, abstrato e subjetivo, não prático, né? Vai que, né? Pensa que você tá falando sério. Mas por quê? Por que você é de fato um... De fato está morando em um caixão, né? Por assim dizer. E eu não saio do caixão, né? E refletindo sobre o assunto, e usando o título como estopim, né? Ponto de fuga, que é a sociedade cemitério. É um título instigante, assim, diria. Até é legal de debater um pouco, né? Eu falei sobre esse assunto várias vezes, ó. É um assunto recorrente, de como a sociedade te anestesia, Em certo sentido, te aliena, ou mesmo, não apenas aliena, mas determina. Determina no sentido pior da palavra, né? E te dá um destino mais ou menos delimitado, tá? Um labirinto de pequenas felicidades e grandes desafios, ou grandes delírios. Juntos delírios, pequenas miragens, e as miragens que viram prazeres. E você, na verdade, tá comendo lama, e não sabe, né? Porque a vida em sociedade é mais ou menos isso. Ah, um pouco de contexto da minha perspectiva individual, né? Por que que eu sou um zumbi, né? Ou morto-vivo, ou vampiro, sei lá, tudo faz. Por que que eu vivo num caixão, né? Primeiro, eu sou antissocial. Eu tenho fobia social. É uma fobia que tá controlada. Não é nada, ah, meu Deus do céu, essa pessoa não interessa socialmente. Não, eu não gosto de interessa socialmente. É, tô cutucando uma coisa aqui, peraí. Beleza. Eu não gosto de interessa socialmente. Eu não gosto de interagir com pessoas. Isso faz décadas já, né? E por eu ter fobia social, eu não sou uma pessoa que tem as luzes, o fenômeno de... extroversão. Eu sou introvertido. Não apenas introvertido, mas eu, num bom período da minha vida, eu fui muito egocêntrico e arrogante. Ou mesmo não no sentido, não no sentido tóxico. Tóxico um pouquinho, mas não tão tóxico. Mas no sentido de filósofo mesmo. Tá? Só que é um filósofo isolado. isolado por escolha. Tá? E também porque era defesa, autodefesa. Não tinha como interagir com aquele tipo de vivência social das pessoas, porque eu não era assim. Ao mesmo tempo, eu não era assim devido a um contexto. Tanto o pessoal quanto o contexto extrapolando o indivíduo mesmo. É o contexto mais amplo, né? Que é relações afetivas, humanas. Que levaram a essa perspectiva de isolamento. Essa perspectiva de... Não... Não identidade, por assim dizer. Eu nunca percebi uma identidade em mim mesmo muito forte. Tanto é que eu não ligo aparência. Minha aparência é horrível. Assim, podia ser pior. Bem pior. Mas minha aparência, ou mesmo valores estéticos, ou valores específicos de... Como pode dizer? Procedimentos e tratamentos sobre a vida. Sobre a vida... Minha vida, né? Sobre a sua vida. Como roupa, produtos, cuidado, estética em si também, claro. Autoestima também encaixa um pouco, mas não é seu ângulo, tá? Mas eu não tenho essa pegada. Eu sou uma pessoa do largado. Um belo de um nerd, um belo de um otaku, um belo de um antissocial. Talvez um pouco recomore, mas não mais, porque não tem como também, né? Que infelizmente eu não consigo. Infelizmente também. Ser um nito, né? Um não formado, não trabalhando. Um parasita, né? Por assim dizer, entre aspas. Da sociedade e tal. E ficar no entretenimento puro. Que é anime, filme, sério, jogo, né? Entre outras coisas. Baseado naquelas vidas... Contemporâneas, decadentes, né? Mas eu flerto muito com isso. E adoraria ter essa liberdade também. E tô trabalhando pra buscar isso. Meu projeto de futuro é ter a liberdade da aposentadoria. Pra não ter obrigações sociais, como trabalho e rotina. Pra guiar meu próprio cotidiano. Não é cotidiano ficar preso em casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não. É pra respirar mesmo. Fazer os cursos que eu quero fazer. Estudar o que eu quiser estudar. Praticar o que eu quiser praticar. Organizar minha vida assim. Essa alucinação e alienação de trabalho e outras coisas, né? Claro que isso aí num contexto é... Como posso dizer? Que depende muito de um contexto saudável de economia. De um contexto saudável de sociedade. Entre outras coisas. O que não é... Não é um horizonte. Isso é completamente utópico, né? Então, eu vou alcançar minha utopia de liberdade. E ao mesmo tempo autonomia particular. Não. Mas eu quero a parcela mínima. Disso que é pelo menos uma estabilidade financeira mínima. Pra ter algum tipo de respiro. E... Fazer o que eu faço, tipo agora. Com mais... Com mais... Equilíbrio mental. Tipo, tô fazendo isso aqui porque de fato eu tenho alguma liberdade. Eu não sou um escravo totalmente do sistema. Não trabalho, sei lá, 10 horas por dia. Não tenho transporte. Depende do ano, né? Tem ano que sim. Mas transporte de horas e horas na estrada pra chegar numa escola ou outra. Depende do ano, tem. Tem uma certa qualidade mínima de vida, né? No sentido de dignidade, de trabalho, de salário, de poder aquisitivo. Mínimo, mas tem. Ou mesmo acesso à cultura, acesso a bens materiais. Mínimo, mas tem. Colecionar livro. Coisa que é... É uma coisa bem elitista, né? Uma coisa bastante... No Brasil, hoje em dia, é de classe média, né? Ninguém tem grana pra ficar gastando, sei lá... Um terço do salário em livro eu tenho. Eu faço isso. Um terço do salário em livro eu consigo fazer isso. E é estúpido também. Mas é a insanidade da minha parte. E é completamente deturpado e vício, tá? Isso não é saudável. Eu sei os meus defeitos. Mas eu faço. Eu sou idiota. Mas, voltando. Então, tirando essas características de... De aparência, de conduta, de perspectivas, de comportamento social mesmo. Eu não sou aquela pessoa brilhante. Eu chego na sala de aula, né? Eu chego nas relações populares. Relações sociais e tal. Eu fico na minha. Eu me isolo um pouco. Vou pro meu canto. Observo. Analiso. Eu não sou o cara que tá ali... Dando energia pras coisas. A menos que seja uma relação mais de um... Um com um, né? Dupla, né? De interlocução direta. Mas eu não fico buscando me destacar em nada, né? Nunca fui assim. Nunca gostei de competição. Nunca gostei de brilhar. Então, eu entendo que a minha perspectiva pra um observador é... Esse cara é um tanto... Depressivo. Por assim dizer. Ou, pelo menos, melancólico. Ou, talvez, até mesmo... Dependendo do dia, de fato, isolado. Tanto social mesmo. Assim, quase grosseiramente, propositalmente... Não interativo. Não interativo mesmo, né? Então, tudo bem. Sou um cadáver, nesse sentido. Ou, pelo menos, tô no caixão. Como a aluna fala, né? Ela não chama de morto. Ela chama de caixão, né? Quer dizer que eu tô numa carapaça. De proteção. Como se fosse, de fato, uma fuga, né? Não... É... Socializar. Não brilhar na sociedade. Essa aluna, em questão, é bem interessante também. Que ela também tem essa perspectiva. Ela saiu do caixão. Porque ela é uma pessoa que era, também, mais... Prospectiva. Mais, digamos, melancólica. Só que, de um ano pro outro, isso é legal de aluno. Você percebe. Eu tô vendo muito, nos alunos que eu dei aula ano passado, ano retrasado. E você mantém, assim, o acompanhamento de dois, três anos com eles. Eles mudam muito. É uma coisa que você percebe por ser mais velho e tal. É que a mudança, nessa fase, é muito... Potente, né? É muito... É muito... Como posso dizer? É... Ela é explosiva. Você percebe as mudanças de maneira muito drástica. Coisa que, no adulto, você não percebe tanto. Muda, sim, também, em adulto. Mas, é mais gradual e tal, né? Já em adolescente, essa fase de transformação é muito mais... Sim, as pessoas mudam bastante. Né? De um ano pro outro, né? Ou de meses pra outros meses, essas vezes, né? E... Essa pessoa, em específico, mudou bem. Mudou bastante. Agora é uma pessoa muito mais... Sociável. Não que não fosse antes, mas ela desenvolveu essa capacidade, sabe? É quando você vai desenvolvendo técnicas e habilidades e características. E depois você consolida elas, né? E eu consolidei as características que eu tenho hoje. E eu mantenho elas a ferrer e fogo. A ferrer e fogo mesmo. Eu não... Não quero mudar. As pessoas se sentem mal por mim. Ai... Você devia ter essa vida. Aquela clássica frase que é... Que é um amigo do Discord, o Muragami, fala, né? As pessoas acham que pra vocês ter uma salvação no mundo é quando você tem relacionamentos afetivos. Tipo, a namorada, né? A gente tá debatendo isso em alguns meses. Aqui a gente debate bem parçadamente, né? E aí a gente debate esse assunto, né? Peraí, 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 peraí. Mas se fosse assim, até usar um argumento muito interessante, né? Mas eu trabalho como professor. Eu cuido dos filhos das pessoas casadas. E é um inferno lidar com eles. Então, quer dizer que o relacionamento deles não deu certo. Porque eles não criaram os filhos direito. Então, não salvou ninguém o relacionamento afetivo. E é difícil lidar com o adolescente. Todo mundo sabe. Ainda mais de periferia. Porque tem ali a desigualdade, o sofrimento social. As várias... Os vários analfabetismos. Como o analfabetismo político. O analfabetismo dos mais diversos, né? Ou pequenas... Conservadorismos. Alienações. Delírios. Falta de compreensão, né? E não, relacionamento não salva ninguém. Eu tenho várias alunas que têm filha agora. E são mães solteiras. Ou seja... Namorado ou namorado não... Traz uma utopia de... Muda o paradigma ali de, sei lá... De algum brilho, algum tempero, algum sabor na tua vida. Mas... Véio, eu sou exemplo puro de que, como professor, a catástrofe que são os alunos, né? No sentido negativo e positivo, né? A diversidade, né? A diversidade dos alunos é bem ampla. E tem aluno de tudo que é tipo. Tem aluno que é extremamente depressivo, assim. Que é celular e fone de ouvido. Tem aluno que tem vários problemas com a aparência. Tem alunos que tem vários problemas, assim, com... Com autoestima. Não autoestima de aparência, mas autoestima de estudo. É uma geração muito frágil. Muito, é... Pouco capaz. Pouca autonomia. Muito... Que é obediente no sentido negativo. Que apenas faz quest e demanda. E não pensa sozinha. E não quer ser criativa. É muito mecânico. É muito... Assim, em geral, tá? É muito... Pouco criativa. É muito fechada. E, assim... Um ou outro. Uma sala ou outra. Mas... Viva, né? Mas, em geral, assim, é... Não tem diálogo com o conhecimento. Talvez seja comigo. Talvez seja com a minha matéria. Talvez não seja universal. Posso ser uma perspectiva direcionada. Ali é nada. Deturpada. Uma perspectiva distorcida do meu ponto de vista. Pode ser também. Mas a minha análise é muito nessa, sabe? As pessoas... Os alunos, eles não dão valor pro conhecimento. Não dão valor pra porra nenhuma. Eles estão ali... Obrigados e... E... Assim... Por livre espontânea pressão. Simples assim. Tá totalmente... A escola virou o caos. É, assim... Um ambiente depressivo. Deturpado. Horrível. A atmosfera na escola é terrível. Assim... Tá horrível, né? Tá insano. Eu trago os debates. Eu dou as aulas. Eu dou luz. Eu falo coisas contrastantes. Coisas difíceis. Eu puxo assuntos polêmicos, né? Eu falo coisas duras. Mas, mesmo assim, né? Alguns ouvem. Eu fodei umas aulas pesadas hoje. Outros não ouvem. Outros não entendem. Outros entendem o que dá pra entender e tal, né? Mas as minhas aulas são expositivas. Eu não sou de ficar fazendo exercizinho, né? Faz no caderno pra dar visto. Não, não sou assim. Eu sou completamente expositivo. Eu sou completamente diálogo, né? Tipo o que eu faço aqui, né? E essa pegada de sociedade e cemitério. É isso, entendeu? Não sou só eu que sou cemitério. Cemitério é um conceito de você estar morto mesmo em vida, né? E quando você olha pra sociedade de aplicativos ou de aparelho eletrônico, de telas... Sociedade de telas. Tela celular, tela computador, telas. Telas como um todo, né? A sociedade de telas é uma sociedade mais zumbi. É uma sociedade individualista. É uma sociedade pouco capaz de entender... Apesar de ter um debate com um aluno muito interessante sobre a diversidade estar muito em ascensão, como LGBTQIA+. A xenofobia está em destaque também. Não é mais uma coisa escondida, né? Tudo está às claras. Mesmo que estejamos em debate, em atrito, em conservadorismo com a extrema-direita, está tudo às claras. Está tudo de algum modo sendo apresentado, não está no armário mais, né? Não é uma coisa não dita. Agora está tudo em debate. Então isso é positivo. Mas esse debate é um debate não de enfrentamento e de consonância. Por vezes é uma construção individual que sincroniza com argumentos ou ideias e pertence a uma bolha. E essas bolhas, de algum modo, segmentam e segregam outros tipos de argumentos, outros tipos de diversidade. Então tem infinitas diversidades, infinitas diversidades interagindo com infinitos debates e apropriando, de acordo com cada bolha, de acordo com cada transcrição, né? De acordo com cada tradução, né? Da linguagem própria da bolha, o entendimento da realidade. Então um grupo quer de uma bolha entende de um jeito, um grupo quer de outra bolha entende de um jeito. Às vezes a bolha se comunica, às vezes não, né? Mas a nossa sociedade é bastante cemitério mesmo, sabe? No sentido de relações humanas, relações afetivas, relações intelectuais, relações de valores, assim, de consensos e, como posso dizer, de debate mesmo, sabe? Falta muito debate. Apesar de eu ser do debate, porque eu sou da área, né? Eu faço o tempo inteiro. Na minha geração, 30 anos atrás, pouco menos, não tinha também. Era muito aprende, decora e aplica. Aprende, decora e aplica. Aprende, decora e aplica. Era Ford, Fordismo, né? Era fábrica. Vestibular era assim, é... Tudo sempre foi assim. E eu não sei se... Na internet, da década de 90 e 2000, nos 2000, não era assim. Era a parte positiva da anarquia. A parte filosófica da anarquia, né? Hoje em dia, virou anarco-capitalista, né? A parte onde o sistema cooptou a rebeldia, né? Mas a rebeldia ali no começo da internet, na época onde a internet era discada, onde você sofreu um monte com baixa velocidade da internet, era um caos naquela época. Mas era interessantíssimo, né? Na época do ICQ, na época antes do Orkut, na verdade. Bem, bem antigo, né? Anos 2000, anos 90. Aquela época onde tinha o punk, o rock, a contracultura, né? Meio que já decaindo, já, né? Porque a década de 80 era mais pungente. O punk, o gótico, era mais pungente. Aí tava na decadência neoliberal, pós-revolução... revolução não. Pós-queda da União Soviética. Quando o neoliberalismo ganhou tudo, né? Então, o neoliberalismo ganhou a disputa com a União Soviética. De 90 pra cá, foi só ladeira abaixo. E mesmo assim, tinha aquele respiro, aquela utopia da pirataria, das coisas pungentes, das coisas, vamos dizer, em grande potência, em plasma na internet. Era um plasma humano muito interessante. E hoje em dia, se estabilizou em corporações. Corporações cooptaram a rebeldia, cooptaram o comportamento, cooptaram o entretenimento. Hoje em dia você tem Netflix, hoje em dia você tem Facebook, hoje em dia você tem Instagram, hoje em dia você tem TikTok, hoje em dia você tem YouTube. YouTube é legal, mas tem críticas, né? Então, você tá cooptado pelas corporações. Então, são... é um pouco cyberpunk no sentido de... As corporações direcionam muito o comportamento e a cultura e talvez a política também, né? É bem cyberpunk mesmo, no sentido prático. E é bem interessante ver que isso é zoom, deixa as pessoas zoomis mesmo, tá? Como assim, no sentido de nostalgia, utopia, de... talvez até... Saudosismo, né? Saudosismo de um cara com mais de 30 anos que brincava na rua de bola. E, de fato, fazia várias brincadeiras. Estourava a perna, o dedo, o joelho. Quebrava o dente, perdi a dente, perdi a unha. Nossa, eu perdi tanta coisa já nas brincadeiras com os amigos. Sério. Tem um azarento que é meu amigo, que agora não é mais, porque já tá meio distante na história, né? Mas o cara arrancou várias unhas minhas, arrancou meu dente, assim. Era um cara que fazia bullying comigo e era uma amizade tóxica. Mas era amigo de verdade, mesmo sendo tóxico. E... ele sofria muita pressão e violência da família e tal. Tinha um contexto ali. Mas... Eu apanhei um monte. Não era apanhar de apanhar, né? Era umas coisas simples de brincadeira estúpida, né? Eu era pirralho, eu era novinho, né? Era mais novo e tal. E acabava me fodendo. Perdi unha, perdi dente, perdi um monte de coisa. E me arrebentava tudo. Fisicamente falando. E tipo... Mas era assim, uma vida plena, né? Subir em árvore, soltar pipa... Não tinha TV... Tinha TV também, mas não era totalmente TV, né? Não tinha... Tinha videogame, era legal videogame lá. Play 1, Nintendinho e tal, né? Mega Drive, Atari... Era a época... Dos cartuchos e tal. Depois dos CDs. E aí tudo mudando, né? Mas não era tão zumbi, sabe? A infância não era zumbi. Hoje em dia, a infância em si é mais zumbi. Os adultos... Quando você olha aqueles paradigmas de trabalhadores japoneses assalariados da década de 70, 60... Já era zumbi, tá? Do trem, pegando o trem pro trabalho, do trabalho pra casa e tal. É aquela década onde o rock surgiu, onde a contracultura surgiu, já era uma sociedade de cemitério. Onde as pessoas viviam pra cumprir demandas. Tinha até uma certa qualidade de vida, uma prosperidade no sentido de aquisição de propriedade ou de produtos, de bens, né? Um enriquecimento pelo esforço, talvez, né? Talvez, não tem. Acho que tinha, assim, de fato, um enriquecimento pelo esforço, um acúmulo, né? Mas, mesmo assim, era bastante alienado, né? E hoje em dia? Hoje em dia é pior. Porque hoje em dia tá com a desregulamentação do trabalho, tá na uberização, tá na precarização. Então, tá zumbi também? Tá. Tá exaustivo? Tá. Só que tamo entrando em colapso ambiental. Então, aquilo que é desde, assim... Do capitalismo mais forte, assim... Depois da Segunda Guerra Mundial, mas antes também, porque teve o Fordismo, teve o Taylorismo, né? Antes da Segunda Guerra e tal. Desde quando você tem o Imperialismo ou mesmo o Colonialismo em si. Pós-Feudalismo ou junto do Feudalismo, né? Aquele capitalismo mais complexo do Iluminismo. Do Iluminismo em diante. Ali de 1500, 1600 em diante. Que é a parte Europa dominando a porra toda, né? Que você vê essa decadência se... Em cada período, né? Se fortificando. Teve ali a Revolução Industrial, Primeira e Segunda. Que foi o inferno em vida. Principalmente na Europa, né? Que deixou pessoas, assim... Mortas e, assim... Destruídas. Devido ao modo como os capitalistas forçáveis a trabalharem por 16, 18 horas por dia. Trabalho infantil, exploração das mais diversas. Salários horríveis. Morrendo, trabalhando mesmo, né? Aí teve toda a reformulação comunista, né? Que deu luz e esperança, né? Pra ir contra as revoluções industriais que eram brutais, né? Os modos de vida de acordo com a história, né? Não tô defendendo o comunismo nem nada. Tô só colocando história aqui em destaque, né? Aí se você contesta, isso estuda, né? Eu também não tô falando aqui com certeza porque eu não sou historiador. Eu tô falando do que eu aprendi. Se eu tiver errado, eu aprendi errado porque eu liso histórias até erradas e tal. Mas quem constrói a narrativa não fui eu. Eu nasci no fim da década de 80 do século passado. Então eu só aprendi o que eu tinha que aprender porque passaram pra mim. Eu não sei se é verdade porque pode ser que tudo passado seja uma mentira ou seja enganado pela história. Pode ser, mas não sei. Mas eu não botaria a mão no fogo por causa disso, né? Apesar de deixar uma possibilidade 0,001% de viver num holograma. Pode ser um holograma? Pode ser um delírio? Pode ser um monte de coisa. Mas de todo modo, voltando aqui. Então essa sociedade cemitério é uma sociedade cemitério já há séculos. Não é recente, é séculos. Então teve sociedade cemitério de genocídio mesmo. Genocídio por exploração. Foi escravidão também, né? Escravidão. Que foi ali a parte de colonialismo, que é a parte de imperialismo. A destruição do imperialismo na China, na Índia, na África, na Ásia, na América Latina, né? E também a decadência dos países capitalistas, né? No sentido humano também, que depois reinventaram e depois prosperaram e viraram a social-democracia e tal, entre outras coisas. Mas isso é mais recente. Mas a sociedade sempre foi zumbi. Então eu sou, nesse contexto com ampla história, um fenômeno natural num contexto de história. Então a minha decadência psicológica, a minha decadência social, a minha decadência de comportamento, o meu vício em entretenimento, alienativo mesmo, porque eu sou um otaku visceral. Se você compra esse canal aqui, você sabe que eu sou um otaku doentio. E também um otaku doentio no sentido de consumo de mangá e outras coisas. Eu sou retardado. Nesse ângulo. Não querendo usar a palavra de maneira negativa, mas... pra me descrever como alguém que é problemático. Então sim, eu sou aquele que está preso numa rotina, preso num comportamento. Eu não vivo que nem um adolescente. É interessante, a perspectiva no adolescente é a perspectiva de você curtir a vida, de você curtir os afetos, de você viver a intensidade dos amores. Ou mesmo da diversão, da descoberta, da ebulição pela interação entre pares, entre amigos, entre você e o mundo, você e a natureza. E sim, isso é muito, muito vida. E por que eu tenho certeza de... Porque eu concordo e tenho certeza de que a pessoa não está falando isso com viés de me ofender. Mas sim, apenas com... É constatação. É constatando. Constatando uma verdade. A verdade é, eu, comparado com a vida que essa pessoa vive, sou de fato alguém decadente. Já a pessoa, não é. Assim como eu, quando eu tinha a idade dela, e vivia a vida do meu jeito, e brilhava muito mais, mesmo sendo antissocial, mesmo sendo introspectivo, mesmo sendo todo cheio de traumas e tal, naquela idade de 16, 15, 17, até os 20 anos, ou até a faculdade, um pouco da faculdade também, a faculdade é legal pra caramba também. Então, eu era muito mais vivo do que eu sou hoje em dia. Hoje em dia, eu sou muito mais cadáver do que eu era antes. Então, hoje em dia, a sociedade cemitério, ela encaixa mais em mim. Então, quando você vai envelhecendo na sociedade, você vai se tornando mais e mais cadáver, mais e mais zumbi, mais e mais decadente. E por um ponto de vista juvenil, eu sou muito mais morto-vivo do que a pessoa que é juvenil, mas o juvenil também é morto-vivo. Como eu disse, tem visto em telas, tem visto em rotinas ali, negação da escola, negação de certas rotinas adultas, que tá tudo bem, não tem problema, rebeldia faz parte. Rebeldia produtiva ou improdutiva? Contra-produtiva também faz parte. Rebeldia de tiro no escuro mesmo, de você tatear cegas e você não ter causa, e você ser... Sim, por um adulto, um adolescente, entre aspas, tá estúpido. Tá bem entre aspas, porque não é estúpido, mas é. Por um adulto, você se comporta erraticamente, irracionalmente. Mas não, tá tudo certo. Se comporta assim mesmo, porque esse é a sua vivência, a sua descoberta da vida, a sua experiência e a sua contestação das regras, que são abstratas, absurdas, arbitrárias, e por vezes insanas, que são as regras adultas, as regras da sociedade, dos adultos em si. E quando você envelhece, você de algum modo se torna um adulto, e você se torna insano. E você se torna as regras que você, de algum modo antes, achava ridículas. Eu, com 30 e tantos anos, talvez sou um pouco o ponto fora da curva, porque eu continuo com o pensamento de 16 anos. Eu enxergo e debato com os adolescentes, não tentando moralizá-los, mas tentando esclarecer que existem diversas perspectivas que existia essa. Eu sou um contra-fluxo dentro do fluxo. Eu sou aquele que não aderiu a esse tipo de valor adulto, ou valor etário, por assim dizer. etário, porque estou com uma certa idade, né? Não. Apesar de muita coisa acabar querendo ou não, inconscientemente você propaga. Então você é moralista, você tem discursinho pra lá e pra cá, você fala coisas que todo mundo fala, você se comporta como adultinho, adultão, é um pé no saco. Porque, de algum modo, você sabe que aquilo ali é a realidade. Você tenta transmitir isso, não no sentido de determinar o outro, embora um pouco. Mas no sentido de oferecer uma visão pro outro tentar refletir. Quando você é adolescente, eu, como minha experiência de adolescente pela minha memória, pela minha lembrança, você não entende. Mesmo que um adulto fale, você não entende porque você não experiencia isso. Então, em grande parte, você meio que fica assim, ah, ok, tá, beleza, bacana o seu discurso, mas falta alguma coisa nele. mas bacana o seu discurso, vou respeitá-lo, vou ouvi-lo, tal, às vezes até de algum modo incorporá-lo, né, mas ainda não consigo sincronizar 100%, e não sincroniza mesmo, porque não tem como. Porque é experiência, a experiência que você vai ter pra sincronizar é a experiência da vida adulta, então é fora da escola, é outra rotina, tá, e é outro cemitério. O cemitério ao qual você vai habitar é outro, tá, é um outro patamar de realidade. Então, o seu cemitério, da sociedade cemitério é de onde você vive, que também em parte é cemitério, em parte é meio decadente, você vai de uma decadência pra outra, a outra decadência é a vida adulta, a outra decadência é outras complexidades, e a sociedade cemitério também. Sociedade da, como posso dizer, da cooptação moral, da cooptação de consumo, da cooptação cultural, da cooptação de vida mesmo. a sua vida é sugada por normas, por por condutas, por, por vezes, necessidades de sincronia com objetivos, às vezes necessários, né, de construção coletiva de um mundo, né, de um mundo próspero, ou às vezes, desesperados, onde você afobadamente vai construir um mundo próspero e ao mesmo tempo que constrói um mundo próspero, cava o próprio buraco sem perceber. É tipo quando você causa um impacto tão grande que você não percebe as consequências a médio prazo, a longo prazo, que é o que aconteceu na sociedade atual. A gente fez uma baita numa sociedade, mexeu em tudo na natureza e tal, e agora tá tendo rebote, não, o efeito rebote, que é as consequências das nossas transformações e ações no mundo, que é a mudança climática, que é... a gente tá entrando, a gente bebeu, né, como se tivesse bebido álcool e agora a gente tá de ressaca. E a ressaca tá doendo muito. E a ressaca tá sendo tão violenta que a gente vai continuar bebendo pra rebater a ressaca e aí a gente vai empurrar com a barriga o problema. Aí a gente vai tomar cirrose no fígado e vai morrer de câncer. Cirrose, é câncer, não é. Vai morrer de cirrose. Então a gente tá cometendo suicídio, empurrando com a barriga e cometendo suicídio. Tomando bebida pra fugir da realidade, porque a ressaca dói. E a ressaca é o quê? A ressaca são os problemas do mundo, a ressaca é toda a realidade, né? Então essa realidade é uma realidade onde você se depara com o cemitério. Você está vendo a sua própria lápide na tua frente. Com o seu nome, sua data de nascimento, sua data de morte. E não é uma morte literal, morte orgânica, é uma morte em vida. Então você está vendo ali um monte de caracteres mudando enquanto sua vida é sugada de você. Então você vive no cemitério. você habita essa decadência social. E essa decadência social no sentido de falta de vida como posso dizer? Utopicamente e culturalmente falando, saudável, tá? Vivemos doentes, somos doentes. Doentes da cabeça, doentes do comportamento, doentes do consumo. É uma sociedade adoecida, né? Uma sociedade decadente, né? Uma sociedade da... Até aquela balma, né? Uma sociedade líquida, né? Alguma coisa do gênero. Entre outras coisas. Isso há muito tempo. De séculos mesmo, tá? E aí a utopia seria voltar para uma sociedade perfeita. Utópica, talvez. Que eu não sei se já existiu, mas deve ter existido. Onde a vida fosse plena. A felicidade fosse plena, a prosperidade fosse plena, não tivesse decadência na sociedade. É uma decadência apenas do corpo biológico. Não é uma decadência de não pertencimento ou de exploração ou de submissão ou de adestramento cultural, adestramento comportamental, adestramento intelectual. É o que a gente vive hoje em dia. Adestramento. Adestramento dos mais diversos. Isso é o quê? Sociedade-cemitério. Esse é o sintoma da sociedade-cemitério. O sintoma e também o diagnóstico em si, né? Então é isso. Então se a gente tivesse uma sociedade onde todos pudessem ser eles mesmos e aceitos pela diversidade e sua diversidade na diversidade e ao mesmo tempo equilibrada com acesso aos bens mínimos de dignidade e talvez até alguma algum acúmulo, alguma ganância mínima, mas não extrapolando muito, logicamente, uma ganância particular e pontual. Tipo uma casa, uma posse mínima, assim, que você fala é meu e ponto final, né? Para ser capitalista e proprietário de alguma coisa, né? Para ser... Como posso dizer? Um pouco, talvez, né? Não coletivista ao extremo, né? Ou também ser coletivista ao extremo mesmo e largar a mão do que você entende por posse privada. Ser coletivista mesmo. Mas o debate é mais esse mesmo, tá? A gente vive numa sociedade-cemitério, eu sou parte da sociedade-cemitério, eu sou parte do morto-vivo, eu sou um morto-vio ambulante. Entendo porque sou, compreendo isso com grande discernimento, com grande consciência. Olho nos outros e percebo que eles são também. Mesmo os alunos, assim, quando eu estou dando aula, eles estão, tipo, cadavéricos. Cadavéricos mesmo, e eu estou ali falando com a parede. Eles também estão mortos ali. Eu posso estar falando qualquer tema importantíssimo de sociologia, filosofia, política, ou dia-a-dia, ou até temas de curiosidades, de artes, estética, provocantes ou não, e eles estão mortos ali. Porque eles estão forçados naquele ambiente. É como se eles fossem escravos. Escravos perdem a alma. E quem perde a alma é e mora na sociedade-cemitério. Então, por culpa do sistema, que é a escola em si, os meus alunos são zumbis. Alguns eu consigo dar alguma vida. Eu mesmo como professor sou zumbi, professor bem pragmático, bem metódico, minha aula é bem ABC, todo mundo sabe o que eu vou fazer do começo ao fim, porque eu tenho um comportamento cíclico. Começo tal jeito, faço tal coisa, faço tal coisa, é sempre a mesma coisa. A rotina é a mesma, a metodologia. Mas o conteúdo varia. E é uma espécie pouco criativa? Pouco criativa. É engessamento? É engessamento. É conforto? É conforto. É estagnação? É estagnação. É zumbi? Também. É morto-vivo também. Entendeu? Então o meu comportamento é um comportamento bastante cadavérico também, nesse sentido de rotina. Mas tem ali seus lucros, seus êxitos e suas perdas, né? E por que eu faço isso? Porque o ambiente também exige isso, né? Tem um relógio, um relógio que cronometra o tempo da aula, um conteúdo a ser passado, então você tem que seguir as regras ali e passar o conteúdo. Tudo que orienta o meu comportamento me força a ser mecânico. Mecânico é não ter mais espontaneidade. Não ter espontaneidade é ser cadáver. É programação, é ser robô. Robô é cadáver também, tá? É ser artificial. Então a sociedade artificial, sociedade dos robôs, sociedade das máquinas, sociedade dos autômatas, dos programados, dos alienados, é uma sociedade cemitério. Eu, você, todo mundo aqui somos cadáveres também e moramos nela, nesse cemitério da sociedade há um bom tempo e vamos continuar morando por um bom tempo e talvez morramos e sejamos enterrados nesse cemitério onde mesmo habitamos sem jamais sair dele. Triste, né? Mas ao mesmo tempo também provocativo. Então é isso, tá? Obrigado aí, aluna, pela crítica construtiva e real e estamos aqui para debater assuntos complexos. Particulares, obviamente, também, né? Porque eu tenho a minha própria existência, mas também que diz respeito ao próprio contexto, à própria sociedade como um todo e ao próprio cemitério que habito junto aos outros. Porque se eu sou um cadáver, eu sou um cadáver em um ambiente que é composto por cadáveres também. Então a lógica é mais ou menos essa. Lembrando que eu estou falando de coisa metafórica, não estou falando de cadáver depois de morto, tá? Acho que deu pra entender, né? Mas é isso, tá? Desculpa aí, me estendi bastante, mas é um assunto legal. Então é isso, pessoas. Até a próxima. Falou. Grato pela presença que me ouviu até aqui e até mais aí. Um assunto instigante de alunos ou o que dá na telha. Falou aí.